Eu, meu ambiente, quero te namorar Moça da noite, fé no mar 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 Que um dia não soube curar Toda a história ao lembrar Desse amor que um dia não soube curar A recordação vai estar com ela onde vou A recordação vai estar com ela onde vou Toda a história ao lembrar Toda a história ao lembrar Toda a história ao lembrar Desse amor que um dia não soube curar Toda a história ao lembrar A história ao lembrar Toda 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 a história ao lembrar É meu pó A mão na antiga Vem naquele momento O meu amor É meu amor Findo falta dela Namorando com ela E não vejo o som Ela está com o amor Findo falta dela Namorando com ela Vem naquele momento Vem naquele momento Que o meu amor É meu íntimo Vem naquele momento Eu já amo Quero dois no jogo Quero dois no jogo Eu já amo Quando você lembra E seu amor, a vontade de ser meu Na torrida, meu sonho, doibiu e chamou da minha dor Mas eu vou, a vontade do peito daquele do meu amor Mas parou, de toda a vida, a dor e morrer Nunca mais te vi também, uma namorada assim Quando por ela, nunca mais te vi também, uma namorada assim Quando por ela, nunca mais te vi também, uma namorada assim Vamos, vamos, vamos